O Vila Aurora saiu na frente aos 17 minutos do segundo tempo com este gol de Marinho. Veja aí, golaço no ângulo esquerdo, o goleiro escorregou, 1 a 0 para o Vila do estádio Lutero Lopes. O empate do Luverdense veio aos 29 do segundo com o Rubinho marcando este golaço, veja aí, encobrindo o goleiro no ângulo esquerdo, tudo igual no placar do Lutero 1 a 1. Mas o Vila foi para cima e marcou o segundo com o Marcelo Teves, neste lanço, o goleiro acabou colocando para dentro, veja aí, na bola alçada na área, o goleiro toca na bola, mas ela cai no fundo das redes. Marcelo aos 33 do segundo, 2 a 1 para o Vila. O Tigrão vai para cima e marca o terceiro com este gol de Marcelo Teves, aos 41 minutos da etapa final, 3 a 1, resultado que deixaria o Luverdense em situação difícil. Mais aos 44, Rubinho marca um golaço, veja de novo, Rubinho, 3 a 2. E aos 46 minutos, Valdir Papel no gol Salvador, no canto esquerdo rasteiro, o placar final, Vila Aurora 3, Luverdense também 3. Liberdade Aires. 3 a 1. 1. 3. 2. 2.